Gente linda, tudo bom? Estou aqui de novo, estou com este vestido cordioso que vocês já viram ele aí no canal e a razão é a mesma, porque eu estou com ele de novo. Estamos indo para um casamento. Ai gente, temos um cachorro agora, uma criatura, que não é fácil. A criaturazinha que um dia eu conto pra vocês, mas pegamos um cachorrinho. Mas enfim, o motivo de que eu estou aqui hoje falando com vocês é que estamos indo para um casamento. O casamento é do primo e do meu marido e a razão pela qual eu vou filmar pra vocês, primeiro porque eu sei que vocês gostam de acompanhar as coisas que acontecem e segundo porque é um casamento na praia, gente. Eu nunca fui na minha vida um casamento na praia, eu sei que é uma coisa até que comum, muitas pessoas fazem, inclusive no Brasil, mas vou mostrar pra vocês um casamento na praia americano. Vai ter a igreja e depois a festa, a recepção, ela vai ser num... Tipo, é um buffet, mas ele é na praia mesmo, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês. Vamos eu, meu marido e sogrinho. As crianças não vão porque não é costume dos americanos convidar crianças para casamento. Não é uma coisa normal, tá? Normalmente vão só adultos. Ou se as crianças são noivinhos, daminhas, floristas, alguma coisa do tipo, né? Aí a criança vai, mas se não, normalmente eles não convidam criança para casamento, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o movimento e é isso, vamos lá. Chegamos aqui na igreja, eu vou mostrar pra vocês o outro lado e o que der lá dentro, gente. Porque casamento de família, sabe qual que é, né? Dá pra mim ficar filmando tudo. Então eu vou filmar o que der pra vocês, tá? A gente vai tentar o máximo possível. Deixa eu virar do outro lado. Olha que lindo aqui o jardinzinho da igreja. É bem bonitinho aqui, é uma cidade da praia. Eles moram aqui na praia, na verdade, né? A praia é lá no final dessa rua. Lá no final da rua é a praia. E a igreja, vou mostrar pra vocês. Aí, gente, aqui é a igreja. Com o seu nome, The Church of the Sand Rose. A igreja da Santa Rosa. Aqui, ó. É isso. Vou mostrar lá dentro o que der. Igreja, o lado da noiva, o lado do noivo. Vamos sentar lá. A igreja da Santa Rosa. 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 Estão rindo na rua essas coisas. O que eu quero mostrar pra vocês é que estamos aqui no carro parado, estamos indo para o Outlet, porque temos duas horas e meia, então estamos indo para o Outlet, que é aqui pertinho da casa dele. Ele mora em New Jersey e o casamento foi aqui também, ele não mora lá na Philadelphia, onde a gente mora, no estado da Pennsylvania. E a gente está esperando porque a ponte abriu aqui, porque tem uns barquinhos passando e eu vou mostrar pra vocês. Estamos esperando a ponte abrir aqui, pra poder passar do outro lado. Tem outra ali, mas aquela ali é direto, tá vendo? É um viaduto. Não sei porque nós estamos aqui esperando, porque a gente não foi pra lá, porque ele tem um mapa ali, 17 minutos até. E tem que esperar, gente. O sogro estava fazendo piada, porque ele falou que deve ter gente aqui, no sidewalk, do lado de esposa pendurado, esperando fechar, esperando abrir. Pai, muita piada, gente, muita piada, meu Deus do céu, o tempo todo. Enfim, foi bem bonita a cerimônia, né? E o que mais? Assim, é bem demorado, gente. Vocês viram aí no vídeo, né? Tem os padrinhos, eles entram só pelo lado, assim, ficam parados lá na frente, as madrinhas entram do fundo, depois, né, elas juntam com eles lá na frente, só, e depois vai cada um pra um lado de novo. As madrinhas ficam do lado de um lado e os padrinhos do outro. E aí, no final, vai lá o... Tem uma madrinha que ela é, tipo, como se fosse a favorita, assim, sabe? A madrinha de honra que eles falam. E essa daí, provavelmente, na festa, é a que vai fazer umas palavrinhas, vai falar alguma coisa pros noivos e tal, né? E, enfim, mas vamos ver como vai acontecer. Foi bem diferente do outro. Se você não assistiu, volta aí no meu canal. Tem um outro casamento americano que eu mostrei pra vocês. E foi bem diferente desse daqui, né? E aí volta lá pra você ver. O restante, né, vamos acompanhar aqui e eu vou pôr aí pra vocês. Eu não filmei pra vocês o Outlet, porque a gente andou bem rapidinho lá, na verdade, tá? Então, qualquer dia eu faço vídeo de Outlet, mas tem bastante aí no meu canal, se você tem interesse. E pode deixar nos comentários também, porque aí eu faço mais vídeos sobre o Outlet, se vocês tiverem interesse. Mas, enfim, vou filmar aqui pra vocês o movimento. E é isso, vamos lá. Olha, meninas, o sucrinho! Todo chiquetosto. A gente, aqui, esse é o que é o lugar. Vamos esperar eles abrirem as portas. Lindas! Que tem aqui em cima do... Olha, gente, que coisa mais linda! O primo do Michael, ele faz esses negócios aqui, ó, ele reforma móveis, tá vendo? E a gente acredita que ele que deve ter feito esse daí, bem bonito. Aí, aqui, a mesa dos noivos, ó. Bonitinho, tem aqui a data, né, o Mr. e a Mrs. Já tem água dentro. Olha que coisa mais... Olha que coisa mais linda, gente, daqui de dentro do salão, vocês conseguem ver. Ó, e aqui é todo o salão. Filma rapidinho, o pessoal não acha ruim. Ali tem algumas fotos. Já vou chegar ali, aqui tem uma mesa de comida. Ó, a mesa de comida. Bem bonita. Aqui tem um rapaz tocando. Ele tem mais alguma coisa. Na mesa tem um prato, né, com os talheres. Aí já colocaram água, colocaram o champanhe, porque é a hora que eles falarem e tal, vai brindar. E aí tem o nome de cada pessoa da família, tá vendo? Bonitinho. E aqui tá a família toda. Tem as bebidas aí, ó. As cervejas que eles têm. A gente não sei o que ele fez ali, ó, mas tá fazendo. Minha roupa! Eu tô feliz porque... Sim, senhor. Aí, gente. Esse drink aqui, eu não sei o nome dele, mas ele colocou um rum de coco, colocou um negócio de abacaxi, pêssego, e eu acho que é morango no final. É bem docinho, ele não é tão forte. Gente, aqui eles têm um cantinho, ó, o nome do noivo e da noiva. A pessoa pega essa caneta e escreve aqui, ó. É uma madeira. Mas tem alguma outra coisa aqui. Ah, eles estão fazendo fotos. Como eu disse. Nossa, que legal, gente. Eles têm essa maquininha aqui, ó. Não, é... Eu estou fazendo dessa. Eles têm essa maquininha aqui, aí o pessoal tira a foto, cola a foto ali no livro e deixa uma mensagem pros noivos. Ah, que legal! Que ideia bacana! Tá assim que fica as fotos. Vamos lá, que legal. A foto aqui, ó, tiramos, mas tá uma demora pra revelar. Gente, coloquei nossa fotinha aqui, que bonitinha. Bem legal essa maquininha. Ficou bem legal. A mesinha que o pessoal coloca os presentes pra eles. E tá bem claro ainda lá fora. Tanto não lá fora, porque tá melhor lá fora do que aqui dentro. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha gente, que coisa linda a praia aqui fora Olha que coisa mais linda Lá atrás, calçadão E aqui a festa Olha que coisa linda Por aqui ó, eles tem canole E aquele ele é tipo Carolina O bolo Gente, eles tem dois cachorrinhos E eles fizeram biscoito de cachorro Aí o pessoal pode pegar aqui o saquinho E botar o biscoito pro cachorro Ele tem vários outros Tem vários outros biscoitinhos Bolinhos cal E aí aqui eles tem mais uns cookies Esse negócio é fantástico Eu já vou pegar dois dele Que é muito bom E é isso gente, a mesinha de doce Love é doce E por favor, pegue o seu O pessoal tá dançando ali embaixo Minha gente, que delícia Canole, bolinho Que eu não sei do que que é Mas ele tá com uma carinha Bem de bolinho molhado Geralmente bolinho americano é seco Este negócio é muito delícia É tipo Olha isso Que lindo Bolinho aqui ó Olha meus dedos sujos É tiramisú Meu Deus do céu Meu Deus Estamos partindo Eu vou mostrar ele Porque ele tá aqui fazendo graça Gente Eles Ali no fundo ó Eles estavam soltando fogos pros noivos E até eu pegar o telefone aqui E falar tchau pra toda a família que tá aqui fora Acabou os fogos Aí eu falei Nossa, acabou Aí eu falei Não, 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 não Gente, aqui ó Ui Gente, aqui ó Pratinho de dança Tô levando pra casa E o soco tá rindo da minha cara Gente, tô indo embora E não posso derrubar I'm going, but I cannot drop Let's go, Mike Bye, everyone Gente, estamos indo embora Porque a gente tem que pegar a menina do Michael ainda lá na casa do tio dela A família tá ali, estão vindo da minha casa Falando que eu sou muito palhaça Então Peguei um pratinho, gente Comida Eles nem serviram o bolo ainda Mas a gente vai ter que partir Porque daqui até minha casa é uma hora mais ou menos Então a gente pegou só isso aqui O que deu, né A mesa de doce E é isso Estamos indo embora Foi bem legal Bem bonito Assim, né Muito, muito gracinha Os noivos são bem Também fofinhos E é isso, gente Esse foi o casamento Estão indo pra casa Já estão todas descabeladas Já, né Não tem mais Assim, né Todo glamour Já se foi Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Compartilha com seus amigos E a gente vê na próxima Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho